Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz Me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Eu respirar o meu viver Que sejam todos pra ti, ó Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu 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 Faz em mim, faz em mim o teu querer Oh, eu sou teu e tu és meu Minha vida, amor Minha vida, amor A ti, Senhor Bendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Ah, eu sou teu e tu és meu Oh, eu sou teu e tu és meu Tu és meu Desde aqui em ti estou Eu sou meu E Tu és meu Minha vida vou a ti, Senhor Bendito a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida vou a ti, Senhor Bendito a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Em mim o Teu querer Tchau Obrigado.